Por que o estudante precisa ser liso até para comprar um pão? Nesse vídeo eu vou te falar como ganhar um bom dinheiro ainda na faculdade. Então assiste esse conteúdo e fica até o final que eu vou te falar como eu faço para ganhar dinheiro. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, estudante de medicina no Piauí. Eu fiz uma enquete no meu Instagram onde eu perguntava alguns temas de vídeos para o canal e eu vi que muitos de vocês estão interessados em maneiras de ganhar dinheiro. Já as outras sugestões que mandaram, relaxa que eu anotei tudo e estou preparando um conteúdo simplesmente incrível sobre dicas de estudo. Os pedidos de vocês são uma ordem aqui no canal e eu agradeço por estarem comigo desde o começo. Se inscreve para não perder nada disso, me ajudar a chegar em Me Inscrito que eu prometo que vai ter vários benefícios para vocês que estão aqui me acompanhando desde o começo. Então vamos para o conteúdo. A internet está cheia de gente oferecendo promessas de dinheiro fácil e é difícil achar um bom conteúdo sobre esse tema. E para nós que somos estudantes, você ainda tem que conciliar o seu tempo de estudo com alguma outra atividade caso queira ganhar dinheiro. Mas eu garanto para vocês que é totalmente possível e o que eu vou falar é baseado na minha experiência. Não só nos acertos, mas também nos erros. O principal erro que eu cometi foi de pensar grande logo no começo. Tem aquela frase, né? Que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, que você tem que mirar alto e toda essa ilusão que você tem que mirar na lua. Algumas pessoas imaginam que o mundo te deve alto e eu já fui uma dessas pessoas. Cara, acorda. A realidade é que você é estudante, está aprendendo e ninguém te deve nada. Você não pode ficar só esperando que o emprego perfeito caia no seu colo e você consiga começar a fazer dinheiro. Eu acredito que simplesmente tentar ganhar uma renda extra vai te fazer crescer em muitos aspectos. E não existe trabalho vergonhoso. Vergonhoso é diminuir o que as outras pessoas fazem para viver. Eu conheci uma pessoa que vendia brownies na faculdade para financiar uma ideia de negócio. E algum tempo depois, essa ideia virou uma empresa que recebeu investimento de 1 milhão de reais. Sem desmerecer quem vende brownies. Afinal, já é uma ótima forma de se fazer uma grana. Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a buscar formas de criar um negócio. Vi alguns livros sobre empreendedorismo e achei que estava preparado. Quem estuda comigo pode até comentar aí, eu pareci um lunático nessa época. Criei alguns sites com ferramentas gratuitas na internet e foi um fracasso total. Com o tempo, eu entendi que não basta ter a ideia e vontade. Mas você deve se perguntar, por que eu sou a pessoa certa para oferecer esse serviço? Não que seja necessário uma grande experiência para começar a aproveitar uma oportunidade. Mas você entende de verdade daquele produto que você oferece? No fim, todos nós somos vendedores e você dificilmente vai vender algo que você não acredita. Meu primeiro projeto foi um site onde os artesãos podiam vender a sua arte pela internet. A ideia era bacana, eu tinha visto uma oportunidade. As empresas de decoração compravam artesanato aqui no Nordeste e vendiam por preços mais caros no Sul e Sudeste. Às vezes, por até 10 vezes o preço que compraram. Então, no mundo ideal da minha cabeça, o meu site iria conectar o artesão com o consumidor final, aumentando a renda dele e ainda trazendo um lucro para mim. Mas a verdade é que eu nunca tinha comprado um artesanato sequer ao longo de toda a minha vida. Por que eu era a pessoa mais adequada para vender aquilo? Eu nem sabia como entrar em contato para entrar nesse mercado, que tipo de coisa um comprador buscava comprar uma peça e nem para quem oferecer aquele produto. Como eu iria vender uma coisa que eu não sabia quase nada sobre? Se eu tiver ajudado sequer a fazer uma única venda com os artesãos parceiros, foi muito. Pelo menos aprendi um pouco e consegui trazer visibilidade para as peças desses artesãos da internet. E esse projeto me fez ser aceito em um curso de empreendedorismo da melhor faculdade do mundo, o MIT. E querendo ou não, empreender foi a melhor decisão que eu tomei até o momento. Embora eu tenha apanhado muito, me fez e me continuou fazendo crescer em muitos aspectos. Além de me mostrar que Medicina é a minha carreira, mas não precisa ser a única coisa da minha vida. Vou fazer um vídeo contando esse rolê do MIT depois. Agora vamos falar sobre algumas formas de ganhar dinheiro. A primeira forma que eu consigo pensar para um universitário ganhar dinheiro é dar aulas particulares de reforço. Eu mesmo já fui monitorando a minha antiga escola e dei aulas particulares também. No meu caso, eram aulas de Física, Química e Matemática para alunos do Ensino Médio e Fundamental. Certamente tem alguma matéria que você curte e por que não oferecer o seu serviço como professor particular? Eu tenho amigos que chegavam a tirar 3 mil reais por mês dando aula particular enquanto estudavam Medicina. Joga o seu número no Stories, faz um trabalho bem feito, oferece suas aulas particulares que o boca a boca dos pais vai fazer todo o trabalho de divulgação por você. E você não precisa somente dar aula sobre conteúdos da escola. Pode ser que você tenha o conhecimento acima da média em alguma outra área e as pessoas se interesse em aprender sobre. Até mesmo assuntos da faculdade para alunos novatos. Com certeza vai ter gente interessada. E o mais legal é que não atrapalha a sua vida como estudante. Pelo contrário, vai te ajudar a fixar cada vez mais. Inglês, programação também são temas que você pode explorar. Hoje em dia tem gente que dá aula até de jogo. Você pode inclusive cobrar por sessões de conversação em outra língua. Outra oportunidade é de criar e vender materiais. Tem vários sites para estudantes de Medicina que surgiram dentro da universidade. Algum deles a partir daqueles resumos que seu amigo faz bem bonitinhos. Colegas de classe se juntaram, colocaram na internet e começaram a vender esses materiais. Dá para ganhar dinheiro assim também se você fizer um material de qualidade. E o melhor de tudo é que você conhece exatamente o seu público-alvo, porque você faz parte dele. Outra grande oportunidade é você ajudar pessoas a passarem no mesmo vestibular que você passou. Imagine se na sua época de vestibular você não queria dicas de quem já passou pelaquela prova que você estava estudando para fazer. Certamente que sim, e tem uma grande oportunidade nisso. A palavra coach é muito mal usada. Mas um coach de vestibulares pode ajudar um candidato a conseguir a sua melhor preparação, aprimorar o seu desempenho e conseguir passar no seu vestibular. Você ajuda pessoas e ainda recebe por isso. Eu já trabalhei nessa área na minha antiga escola e é muito bom ver o sucesso dos outros. Criar uma lojinha online. Tem uma galera que consegue vender as coisas pelo Instagram. Eu conheço vários amigos que abriram lojinhas de papelaria, doces ou até materiais para o estudante de medicina, como kits de estrutura e estetoscópio. Muitos deles conseguem fazer uma boa grana e adoram o que fazem. É bem simples para começar. Basta arranjar um fornecedor, criar uma conta no Instagram e começar a divulgar os produtos. Lembrando que se você gostar de verdade daquele segmento ou daquele produto, tem muito mais chance daquilo dar certo. Outra opção é você oferecer um serviço que você domina, seja para empresas ou para pessoas. Eu conheço alguns amigos que gostam muito de design. Então o que eles fazem? Oferecem serviços de design para médicos, profissionais ou até para empresas. Cobram valor para fazerem artes no Instagram, layouts, cartões de visita e ganham uma grana com isso. E o mais legal disso é que a maioria deles aprendeu a partir de tutoriais no YouTube ou mesmo testando na prática. E isso não serve somente para design. Você pode oferecer serviços em várias áreas. Gestão de finanças, copywriting, gestão de tráfego, marketing digital e social media. E dá até para oferecer como freelancer na internet. Tem vários sites que fazem isso. Eu mesmo trabalho como freelancer na área de growth. Algumas empresas pagam um valor para mim e eu desenho para eles uma estratégia para conseguirmos novos clientes de maneira barata, geralmente utilizando a internet. Na minha opinião, essa é uma forma que te desenvolve bastante, porque você ganha uma autonomia e habilidades que vão servir para a tua vida toda. Existem também oportunidades dentro da universidade, como bolsas de pesquisa, estágios. Essas coisas geralmente são avisadas por um professor ou dentro do perfil da universidade no sistema. Tem também a monitoria remunerada, onde você pode ensinar alunos novatos e receber por isso. E é muito boa porque também conta bastante para o seu currículo. Você pode ainda criar um curso ou ajudar a organizar algum. Tente observar as oportunidades. As pessoas se interessam por alguma coisa a ponto de pagar para aprenderem sobre aquilo. Pera, outra fonte de renda que eu tenho ainda na graduação é o Bootcamp Universitário Empreendedor. Esse é um curso imersivo de seis semanas, na qual eu selecionei alguns universitários para participarem e que têm interesse em empreender e ganhar fontes de renda ainda na graduação. Nós estamos na semana de número 4 e o Bootcamp tem sido um sucesso total até agora. Eu acabei de sair da reunião e já tem vários que conseguiram criar projetos e já estão ganhando dinheiro com os seus serviços na universidade. Então eu estou muito feliz e eu só vim compartilhar isso com vocês. Infelizmente, a gente não tem previsão de abrir novas turmas tão cedo. Eu tive a sorte de ser ensinado sobre bolsa de valores por um tio meu que já investia há muito tempo. E eu notei que as pessoas sempre me perguntavam como poderiam aprender aquilo também. Sério, todo mês eu recebi essa pergunta. Então eu conversei com esse meu tio e a gente criou um curso de investimento. Foram duas edições presenciais, a gente teve quase 100 alunos e foi o maior sucesso. Além de que eu consegui ganhar uma boa grana com isso. Mas se você não quiser criar um curso, você pode também vender um produto como afiliado ou ajudar alguém a vender o seu curso. Alguns amigos meus da universidade também me ajudaram a vender o curso e ganhavam comissão por isso. Uma possibilidade é monetizar um hobby seu. Algumas pessoas gostam de pintar, cozinhar ou até tocar música. Por que não cobrar para fazer isso? Essas foram apenas algumas ideias. Mas quanto mais você observar as oportunidades ao seu redor, o que as pessoas estão realmente precisando, mais oportunidades você irá visualizar. Beleza, mas como eu faço para ganhar dinheiro? Eu tive toda uma trajetória empreendedora até aqui. Fui um dos idealizadores do curso de investimento com quase 100 alunos presenciais e ainda vendi edição online como afiliado. Eu trabalhei no aplicativo de telemedicina, na qual a gente fez mais de 200 teleconsultas e ainda recebemos uma rodada de investimento. Ajudei também a criar um programa de psicologia acessível numa clínica com mais de 20 psicólogos. Todas essas aventuras me trouxeram um retorno financeiro muito maior que a maioria dos estudantes consegue. Mas não foram apenas coisas boas. Depois de um tempo empreendendo em sociedade, eu pedi minhas contas em janeiro desse ano. Saí desses negócios e continuo trabalhando em alguns deles como freelancer. Encontrar sócios que pensem de maneira parecida com você é muito difícil. E eu resolvi dar um passo atrás e começar a trabalhar sozinho. Hoje, eu ganho através de alguns investimentos que eu fiz com o dinheiro que eu fui ganhando ao longo do tempo, mas é pouco dinheiro ainda, o curso Universitário Empreendedor e eu trabalho como freelancer de growth para algumas empresas. Ou seja, eu coloco ideias, analiso dados e monto estratégias para crescer o negócio, geralmente com pouco dinheiro e utilizando a internet. Então, pessoal, se vocês querem que eu abra todos os valores que eu ganhei até aqui e mostre tudo para vocês sem esconder nada, eu tenho um desafio. Se esse vídeo atingir 200 likes, em uma semana eu vou abrir tudo. Isso mesmo, eu vou abrir e mostrar a minha carteira e mostrar os valores que eu ganhei até aqui. Então, deixa o like, eu espero que tenha gostado desse conteúdo e até mais!